Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, trazendo mais uma conquista secreta do Vale Shenyu, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E a conquista é, quer aprender? Te ensino. Pra fazer essa conquista, nós temos que vir nesse local que tá aparecendo aqui no mapa. E um detalhe pessoal, eu vi alguns vídeos, alguns guias ali dizendo como pegar essa conquista, inclusive dando dicas de time pra utilizar pra pegar essa conquista. Porque eu não sei quem, mas alguém inventou que essa conquista tinha um determinado pré-requisito pra você conseguir ela, mas é só mito. Mas daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor, mas vamos lá. Genshin Hachiku! Hã! Ah! Tchau! Ah! Não! Deixar-se! 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 Aqui eu derrotei o Lava Artur e como vocês viram eu não peguei conquista nenhuma. E o mito que eu falei que tinha é que algumas pessoas diziam que para pegar essa conquista você tinha que derrotar o Lava Artur aqui nessa área e enquanto você luta com ele destruir aqueles bonecos vermelhos. Mas você não poderia destruir os azuis. Mas isso não tem nada a ver. O que você realmente tem que fazer é derrotar três vezes aquele Lava Artur. Aqui eu teleportei para outro local e fiz um puzzle aqui no meio porque eu estava esperando um tempo para ele renascer. Mas na verdade é só você teleportar para qualquer lugar e voltar lá que ele já vai estar lá. Não precisa esperar tempo nenhum. Mas enfim, aquele Lava Artur que nós derrotamos ele tem o nome Lava Artur do selo da rocha e ele tem um título que seria Discípulo Inexperiente Não Iniciado de Gurua. E vocês vão ver que quando nós enfrentarmos ele pela segunda vez ele já vai estar com um título um pouquinho diferente. Que é Discípulo Levemente Realizado Não Iniciado de Gurua. E daí na última vez ele vai estar com o título Discípulo Perfeição Incandescente Não Iniciado de Gurua. Do vulgar... Tchau, tchau. 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 Tchau.